Pira Imperador Infelizmente ela foi embora Porque eu tô sofrendo e o vaqueiro chora sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu souber da metade da maldade que existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado, vacilado tanto assim Valeu galega, eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você Valeu galega, isso passa e sei que vai passar Eu tô sofrendo, mas amanhã você que vai chorar Pira Imperador Infelizmente ela foi embora Porque eu tô sofrendo e o vaqueiro chora sem você Infelizmente ela foi embora Porque eu tô sofrendo e o vaqueiro chora sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu souber da metade da maldade que existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado, vacilado tanto assim Valeu galega, eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você Valeu galega, isso passa e sei que vai passar Eu tô sofrendo, mas amanhã você que vai chorar Valeu galega, eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você Valeu galega, isso passa e sei que vai passar Eu tô sofrendo, mas amanhã você que vai chorar Vira Imperador Vira Imperador Vira Imperador Vira Imperador Vira Imperador Viola Imperador A CIDADE NO BRASIL